A filha ainda está anestesiada. Ela não acredita no que fizeram com a mãe dela. Eu ainda não consigo acreditar. Eu acho que a qualquer momento ela vai me mandar mensagem, vai me ligar. Não tem nem como descrever. É um vazio muito grande. Eliane Alves, de 45 anos, foi morta no sábado. Mas o corpo dela só foi encontrado na noite de domingo, numa fossa desativada no quintal da própria casa onde ela morava há cerca de 20 anos. O principal suspeito de ter matado a mulher a facadas e ocultado o corpo é Sebastião Carlos Lima da Silva. Homem com quem ela se relacionava havia somente três meses. A família pouco sabe sobre ele. Os dois se conheceram numa rede social da internet. Ele é do estado do Maranhão. A investigação inicial aponta que ele tem histórico de agressões contra a mulher. Tanto que já respondeu a processos com base na lei Maria da Penha. Desde o último sábado, quando Eliane foi morta, Sebastião Carlos teria sumido. Inclusive, segundo vizinhos, ele teria até deixado a kitnet onde morava. Só que na terça-feira ele foi preso. O suspeito estava de passagem por Santa Isabel, no estado de São Paulo, distante a cerca de mil quilômetros de Goiânia. Segundo a polícia, a intenção dele era fugir para o estado do Rio de Janeiro. O suspeito foi preso pela polícia rodoviária federal. A nossa equipe em patrulhamento, nas proximidades do município de Santa Isabel, já no estado de São Paulo, deparou com o veículo do suspeito. Nós nos abordamos, confirmamos a sua identidade e agora ele está à disposição da justiça. A filha agora dá detalhes do que aconteceu naquele dia. Voltei para casa em torno de meio dia, meio dia e meio. Aí eu estava me arrumando, porque eu ia sair novamente com os amigos do trabalho. E quando eu estava terminando de me arrumar, ele chegou. E nisso eu já mandei mensagem para minha mãe. Mãe, estou saindo e ele chegou lá em casa. Aí ela foi e me ligou, falando que ele não tinha falado para ela que estava lá em casa, porque ele falou que ia trabalhar até as três da tarde, mas que ia ligar para ele. Isso foi a última vez que eu falei com ela. Às sete da noite eu voltei, mandei mensagem para ela novamente e já parou de chegar a mensagem. Aí nisso eu já fiquei um pouco preocupada. Quando a gente chegou na minha casa, a casa estava perfeita, tudo arrumada. Quando a gente entrou no quarto, que a minha prima viu a mancha de sangue na parede e no baú que tinha no quarto dela. Aí nisso foi onde eu entrei em desespero. Quando eu entrei em desespero, eu fui e levantei a colcha da cama e eu vi que a capa do colchão havia sumido. E o pano que estava no sofá também havia sumido. Aí nisso eu já entrei em desespero. Foi quando o marido da minha prima resolveu olhar dentro da fossa, porque os meus gatinhos, inclusive que eram muito apegados à minha mãe, não saí lá de cima. E foi quando achou o corpo dela enrolado nos lençóis. De maneira informal, ela soube que Sebastião Carlos disse aos policiais que nunca se relacionou com Eliane. Mas as fotos dos dois juntos derrubam a versão dele. Ele alega que não conhecia minha mãe e não tinha nenhum envolvimento com ela. Só que a gente tem fotos, os vizinhos mesmo, viu ele na porta da minha casa no sábado. Então, provas é o que a gente mais tem, que ele havia um envolvimento com a minha mãe. A família quer saber o que aconteceu. Inclusive se o suspeito teve a ajuda de alguém para cometer o crime. Minha mãe, ela era um pouquinho gordinha, ela era pesada. E a tampa da fossa era pesada. E todo o cuidado que ele teve em poder não deixar marcas na área, inclusive, não justifica que ele tenha feito algo sozinho. Eu quero que ele pague pelo que ele fez, porque a minha mãe não merecia morrer da forma que morreu. Ela não merecia aquilo. Ele tirou o que eu tinha de mais precioso na minha vida.